Oi pessoal, hoje nós vamos fazer umas fotos de Natal, nós estamos num cenário aqui lindo demais, olha quantas árvores de Natal que tem aqui ó, temos aqui uma árvore bem linda branca, temos uma vermelha, tem aqui uma lareira para o Papai Noel descer, olha só que legal, que sinos são esses que eu ouço? Que sinos será que são esses? Tcharam! Fala aí para os amigos, filho! Fala para eles o que a gente vai fazer? Tirar foto de Natal. Vamos fazer fotos de Natal, vamos fazer foto com a Belinha, com a mamãe e com o Papai e o Papai Noel. Saúde, Benício! Olha gente, que lindo que está isso aqui ó, vamos ver o que você tem aí? Deixa eu colocar bem pertinho assim para a gente ver, que legal! Será que toca? Não está funcionando? Acho que não está funcionando. Gente, nós estamos no estúdio de fotos, fotos profissionais. Um lápis de Natal, olha aqui o sino. Toca o sino pequeno, sino de Belém. O que será que tem dentro da casa do Papai Noel? A Bela vai tirar foto ali ó, com a gente, com todo mundo. Será que tem correspondência nesse negócio aí? Nessa caixa express dos Correios, a caixa do Santa, Santa Mail. Olha que legal, muito legal. E a casa do Papai Noel? O que tem dentro da casa do Papai Noel? Ah, minha nossa, o que tem dentro da casa do Papai Noel? Não, será que a gente mostra o que tem lá dentro, Vinícius? Será que a gente mostra o que tem lá dentro, Vinícius? A gente mostra o que tem lá dentro da casa do Papai Noel, Vinícius? Não tem nada dentro da casa do Papai Noel, Vinícius? Só luzes. Só luzes. Então acompanha pra ver que vai ser muito legal. E a Belinha vai estar linda demais, né? Vai pôr um vestido vermelho, assim, vai ficar sensacional. Aguarda aí pra ver. Aonde? Ah, tem uma coruja aqui, gente. Olha, o Vinícius achou uma coruja. Nossa, aí ela fala. Tem vários Papai Noéis aqui no chão, ó. Olha aqui, pessoal. Olha esse branquinho aqui que lindo, gente. Olha esse aqui. O que será que é esse do lado? Esse não é o Papai Noel. Será que esse aqui é o ajudante do Papai Noel? Deixa eu ver. Ai, ele é bravo. Oi. Ah, oi pessoal, tudo bem? E como que o Papai Noel fala? Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Vamos lá ver a Belinha? Vem cá. Tá animada pras fotos, meu amor, hein? Olha lá, vai começar a sessão, olha lá. Vinícius e a Bela. Bela, foi meu amor. Ai, que lindo. Dessa batia. Vinícius, chama ela pra olhar pra você. Conta a história dos três porquinhos pra Bela. Era uma vez. Ah, eu não quero ouvir história nenhuma, gente. O Benícius tentando contar a história com a Bela, ela não tá querendo ouvir, hein, gente? Olha lá, ela fecha o livro, ó. Ela vai fechar, quer ver, ó. Cadê as outras folhas desse livro? Eu sou brava, gente, eu sou brava. Meu piazão lindão. Ah, lindo demais. Maravilhoso. Olha lá, nosso modelo. Que história legal, pai. Que história legal, não tem nada nesse livro, gente. Tá vazio. Perfeito. Agora, Bení. Olha esse carrinho que legal. Tchau. O Benícius tá escolhendo uma carta pro Papai Noel, gente. A Bela também, ó. Ei, bebê. Oi, meu amor. Esse aqui é agora de verdade. Esse aqui é. Olha lá, a Bela também agora. Agora o Benícius vai criar a carta pro Papai Noel. Do outro lado, gente. A árvore de Natal, olha que bonita essa árvore, essas bolas muito bonitas. Eu já cansei de tirar fotos, agora eu vou pra minha casa. Já tô até de pijama porque eu vou pra casa dormindo. Né, bebê? Gostaram das fotos, pessoal? Gostaram do vídeo? Foi super legal, hein? Foi legal. Eu sei que você tá cansado, a gente tá indo embora. Tchau, tchau. Feliz Natal. Ho, 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 ho.